O primeiro deles é ser prolixo. As Constituições Brasileiras são muito longas. A mais longa de todas, inclusive, é a que está agora em vigência, a Constituição de 1988, promulgada no dia 5 de outubro. Originalmente, ela teve 250 artigos e 70 artigos de disposições transitórias. Então, nós somos muito prolíquos e, ao ser prolíquos, somos muito detalhistas. E, sendo detalhista, a Constituição perde a sua vida muito rapidamente porque a realidade muda, a Constituição fica permanente e ela vai ser alterada. Um outro problema que marca as nossas Constituições é a dissociação entre o Brasil legal e o Brasil real. Uma coisa é o que está na lei, outra coisa é o que está na realidade brasileira. Então, diversas vezes, as várias Constituições Brasileiras, desde a primeira, a que vigorou durante todo o Império, em 1824, por exemplo, não toca na questão básica do momento do Império, que é a questão da escravidão. Ela omite a questão da escravidão. A defesa das liberdades do cidadão, de organização, manifestação, opinião, que são básicas de uma sociedade democrática, sempre tiveram ou relegadas a um plano secundário ou até ausentes. Se nós olharmos, por exemplo, a Constituição I, de 1824, no Império, isso já está claro, a quase que inexistência efetiva de garantias individuais, das liberdades. Isso significa o quê? Em outras palavras, você tem um Estado muito forte. É um Estado forte e uma sociedade civil extremamente frágil. Então, é claro que as Constituições, com todos os defeitos que elas tiveram ao longo da vida republicana, elas sempre acabavam sendo uma espécie de obstáculo para o exercício pleno do poder que o Executivo sempre quis ter no Brasil. Porque no Brasil, historicamente, o Estado foi N vezes mais forte do que a sociedade civil. E criava sempre algum tipo de problema. Muitas vezes era uma Constituição para inglês ver. Não era algo que se cumpria. Mas havia dificuldade, precisava disfarçar, então, em relação ao não cumprimento do artigo constitucional. Agora, é fundamental a Constituição nesse sentido, porque ela, querendo ou não, tem alguns direitos que estão garantidos ali. Alguma divisão da esfera do poder.